Meus amigos e minhas amigas de Cambuí, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Eu já tenho uma caminhada de trabalho e resultados em todos os municípios do Estado. Enquanto fui presidente da EMATER, oito anos, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e no segundo mandato de deputado federal. Agora eu quero colocar toda essa minha trajetória a serviço da nossa Cambuí. E preciso do seu apoio e o seu voto, elegendo para prefeito Tales e vice, o Rafael da Central, com o número 77. De Brasília, eu estarei garantindo a chegada das políticas públicas fundamentais para garantir uma transformação da nossa Cambuí, que é uma cidade importante no nosso sul de Minas. Então, no dia 2 de outubro, eu peço o seu voto, Tales e Rafael da Central, com o número 77. Vota 77, Vota Solidariedade, grande abraço e vamos juntos! Com solidariedade a gente muda o Brasil!